Fala galera conectado aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tem joia nova aparecendo na base do Flamengo e tem um futuro bastante promissor e se trata do ponta esquerda de 16 anos, Rian Roberto a gente vai estar aqui vendo os lances, gols e assistências do jogador mas antes deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos, vambora! vamos dar uma olhada se o moleque é bom mesmo é habilidoso e inteligente tava vendo o pessoal falando muito dele falei, vamos fazer um vídeo de reação dele muito tempo no plan, é certo? é hora de executar agora em seu sonho e vida tem que fazer rápido, aprende de novo e luta ok, põe o trigo, seis, sete figuras com o dinheiro que me envolveu com o dinheiro que me envolveu é muito bom vamos ver o meu lado caramba chuta bem também cara olha pô, parece o jeito que ele chuta velho parece até que aquelas bolas de dente de leite da antiga aquelas bolas levinhas muito abelibus, muito abelibus olha é, veloz queria ver se ele era uma boa velocidade, ele é veloz é, veloz é, veloz é, veloz é, veloz é, veloz é, veloz parece que chuta com as duas pernas também é, veloz vamos tirar a prova, vamos ver se ele vai cruzar com a esquerda é, veloz que isso é, veloz é, veloz muito inteligente rapaz você faz um trabalho maneiro com ele dá uma lapidada esse moleque vai dar o que falar tá é, veloz 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 nossa nossa nossa, essa é um golaço porra porra, infelizmente, cara essa diretoria igual, Tite tá ligado? esse cara não aproveita muito esse moleque da base prova prova disso você vê aí o Matheus Gonçalves que é pura habilidade não é aproveitado porém, né, já deu oportunidade pro Lohan agora tá dando oportunidade pro Everton Araújo agora tá dando oportunidade pro Everton Araújo aí a chuta com as duas pernas olha o cara leva todo mundo, velho nossa esqueci olha faz tempo que eu não vejo um moleque da base assim tá Matheus Gonçalves tem essa habilidade, na verdade carai ninguém para o cara, velho olha faz tempo que eu não vejo um moleque da base assim e ele vai até o final e ele vai até o final e ele vai até o final é yeah é pelo menos na base o moleque tá se mostrando brabo Nossa, chuta muito bem, velho, chuta melhor que os caras do profissional Joga muito, joga muito Essa é a minha frente, viu? Mãe? 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 A pergunta que não cala será que um dia vai tomar oportunidade do profissional ou vai ser Um deles que não devem dar uma jogada nessa Parece que... Poxa, chuta com as duas até hoje Olha só, velho E esse dá trabalho, velho Tanto pra zaga, quanto pro goleiro Pega muito bem, velho E é isso aí, rapaziada Rian Roberto, apenas 16 anos Atua pela ponta esquerda Achei um jogador bem habilidoso Tem velocidade, bem inteligente Driblador e bom finalizador Espero aí que possa ser bem trabalhado na base Possa chegar o profissional do Flamengo E nos dá muita alegria Se você gostou do vídeo, deixa o like Se ainda não é inscrito em nosso canal Se inscreve e ative o sininho Para nos ajudar a chegar em 100 inscritos Até o próximo vídeo, valeu Até a noite E aí E aí E aí E aí E aí